E aí galera, beleza? Febats aqui e bom galera, estamos aqui com mais um vídeo de Sneak Tiff Onde pra quem não conhece é um jogo onde nós somos um ladrão e nós temos que fazer coisas de ladrão Que é roubar pessoas E beleza, no último, no primeiro episódio a gente fez o tutorial, a gente roubou uma casa e roubou um banco pequeno Agora a gente está num iate e nós temos que roubar esse iate, beleza? Bom, bonito o iate, né? Piscina é de ouro? É isso? Piscina está vazia? O que é isso? Já peguei aqui um celular, tem uma arminha, beleza Tem uma TV Nossa, é tão fácil roubar um iate assim? Espero que não tenha ninguém Eu quero levar isso, não posso levar o sofá não? Ah, mas tudo bem, tudo bem, tudo bem A gente abre aqui, olha só Que legal, é tão bom um iate, né? Que está cheio de coisa, mas não tem ninguém Ótimo, outra arma MP3 5342, eu estou ouvindo passo Eu estou ouvindo passos, mas tudo bem 5342, tá? Eu não sei da onde que é esse negócio, mas 5342 Tem alguma coisa aqui? Nada, beleza Pinturas Pinturas, legal Não sabia que a gente podia roubar a pintura Tinha um policial ali Tudo bem, tudo bem Que bom que ninguém me viu Não tem ninguém aqui, eu vou correr Eu vou correr Não tem ninguém aqui Boa, 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 boa Entrei Ótimo Pega a pintura, beleza Eu estou tentando lembrar do número, galera Porque eu não sei para que serve o número Beleza, corre para cá Ai, 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 ai Vamos lá, galera Ai Vamos tentar Eu quero ver como que a gente vai conseguir roubar isso com 500 mil policiais aqui Eu vou tentar É, ó Xablau 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 Beleza, beleza, beleza Do que adianta roubar na boa? Ai, meu Deus Que susto Galera, esse nível aqui é difícil Eu vou tentar da maneira stealth, galera Como que a gente vai da maneira stealth? A gente pega a arma Beleza E stealth Entrou aqui Fechou Pega o vaso Pega isso Lembra do número Pega isso, pega isso Mas será que o número muda? Ou... Ele é sempre o mesmo Só um jeito de descobrir 8, 6, 4, 7 Ó, ele muda 8, 6, 4, 7 Antes era 5, 3, 4, 2 8, 6, 4, 7 8, 6, 4, 7 5, 3, 4 Tá 8, 6, 4, 7 Beleza Tem alguém aqui? Escuta pelos passos Beleza O que que foi aquilo? Tudo bem Tudo bem Ele tava ali Ele tava logo atrás da gente Ele não viu É que ele pensou que eu era um segurança, né galera? Um cara com Uma arma assim Andando num... Olha, tem vários Opa, Osvinho Aqui, ó Osvinho Hoje a noite vai ser boa, hein? Pra mim Não pra eles, né? Porque eu tô roubando Tem outra pizza Um MP3 aqui Um relógio Nossa, esse povo Deixa todas as coisas Largado, ó Deixa relógio Deixa celular Putz, eu não consigo Sair dali O que a gente vai ter que fazer? Ó Vem aqui Abriu Eu vou ter que dar Aquela Olhada sapeca Olhada sapeca Não tem nada aqui Beleza Celular Nossa, eu já achei Uns 15 celular largado Relógio 8, 6, 4, 7 Eu tenho que lembrar Eu tenho que ficar lembrando, galera Se não Opa Cabine de controle Dá pra me levar esses monitor aqui? Parvês Eu consigo ligar aqui o iate? A gente fica a todo vapor? Tá, tudo bem Pelo menos a gente já entrou aqui Sabemos que tem um policial Nessa direção aqui, certo? Então ele deve estar andando Pra lá agora Ou pra lá Vira Isso A gente dá uma corridinha pra cá Beleza Eu imagino que não tenha nada aqui Nada Nenhum cara Beleza Vamos dar uma olhada aqui Só pra, né Olha, dá pra simular o Titanic Aqui, ó Que legal Tá, tudo bem Eu espero que ninguém me veja desse lado Tem um policial vindo Ele me viu 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 Fala que eu consigo entrar Mais rápido do que as balas dele Vai, 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 vai Beleza Eu não sei o que que é isso Quem que guarda Ai Agora, galera Eu cansei Eu vou fazer do jeito é louco Eu vou fazer do jeito é louco Sabe como que é o jeito é louco? Que que é isso? Que que Você viu? Beleza Matamos um Matamos um É, o jeito é louco É assim Ele abriu a porta A gente mete bala nessa porta Tudo bem que ele tá tentando atirar pela parede, né Mas tudo bem Deixa eu pegar outra arma, né Vai, vai, vai Só abre a porta Abre a porta agora Vai Ele tá tentando atirar pela parede Vamos, vamos, vamos Não dá Esses policiais é muito difícil Beleza Veio pra cá Que que é isso aqui? Ó Silenciada Agora é Agora é diferente Gostei, gostei Tem alguém ali? Não Veio 15 soldados dentro do negócio Vocês viram que essa pistola aí foi boa Também eu preguei bala no corpo do cara Vamos lá O jeito é louco Vem pra cá 8-6-4-7 Beleza Vem pra cá Tem algum policial aqui? Não Beleza Ótimo 8-6-4-7 Tem a pistola silenciada? Não Beleza Entra aqui Ótimo A gente já tá conseguindo A gente já tá conseguindo 8-6-4-7 Beleza Olá Ah, cofre Isso daqui é o que eu tô pensando Caraca, eu vi sem querer É, mas eu passei por aqui também É, eu acho que ele não funciona muito bem não 1-8-6 É só isso? Sério? Um iate só tem isso de barra de ouro? Putz, o banco que eu roubei foi muito mais fácil E tinha muito mais dinheiro Beleza A gente já tá com a principal quantia Ótimo E Nada de ser Acho que tem um policial lá fora Vamos dar aquela olhadinha esperta Beleza Ai Ai, ai, ai Não, 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 não Não dá O povo aqui é muito bravo O povo aqui não pode ver um ladrãozinho que já prega o dedo Poxa, no Brasil não é assim não No Brasil o policial quase ajuda Faz assim, ó Pau, 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 pau Agora o negócio vai ser Vai ser doido Só controlar o recoil Beleza Vamos, 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 vamos Entra aqui Amigos, vocês não perceberam que um amigo de vocês morreu Que teve um tiroteio Agora Eu ainda tô com 100 de vida Foi uma boa Foi uma boa Foi uma boa Esqueci de roubar a pintura aqui Pau, eu tô ganhando quase mais dinheiro do que Do que pegando os ouro lá Também morreu Também morreu Beleza Foi Aqui não Eu não perdoo não Não perdo Perdoa não Beleza Opa, 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 opa Oh Beleza Vamos lá, vamos lá Tamo Tamo quase, tamo quase Tamo 60 de vida A gente já matou 3 Antes a gente não sobrevivia a 1 Olha um pouquinho ali Um pouquinho ali Nada Beleza Dá um Dá uma olhada aqui atrás Beleza Vamos entrar lá 8, 6, 4, 7 É 8, 6, 4, 2 8, 6, 4, 7 Putz, eu não lembro É 8 Não Não Eu errei Não, 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 não Apaga, apaga Apaga Não tem botão apagar, não Ou Vem, 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 vem 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 Só vem Aqui ó, head grit aqui Só vem, só vem Vamos Tô esperando, tô esperando Vai vir ninguém não? Tá bom Vamos lá, vamos Dá pra me tentar outra vez? Porque pô, eu errei sem querer Não dá Não dá, não dá Tudo bem Eu não preciso Eu não preciso disso Eu não preciso disso Eu não preciso disso Eu tenho uma K47 Eu não preciso disso Porque um banco aqui Vale mais do que o O cofre do iate Beleza Vamos lá, vamos lá Vamos lá A gente vai conseguir Sem o Sem o negócio mesmo Opa, policial Tudo bem com você? Eu só preciso ver Quanto que eu preciso Pra ir embora Caraca, a gente matou Mais que 3 Eu preciso de 100 mil Tá Vai ser complicado Vai Mas nothing is impossible A gente consegue Eu acho Eu espero Pera, a gente matou Já todos os Os seguranças É isso mesmo? Caraca, tem uma 12 Não, mas eu quero a K Eu quero a K 8, 6, 4, 7 Era a mesma assim Se eu tivesse acertado Eu apertei um botão errado E deu ruim Eu imagino quando o cara Vai abrir o cofre dele Ele não acerta tudo De primeira não Eu tenho certeza Tenho certeza Aqui, ó Pronto Censa É, galera Eu acho que eu acabei Com Com os policiais Aqui do Yacht O Yacht é meu Olha aí Quem disse que eu precisava Roubar alguma coisa O Yacht já é meu? Não é? É um bom pensamento Tem nada aqui pra roubar O Yacht é meu agora já Tem ninguém mais vivo Só tem eu Vários vinhos Umas pizzas Tem muita pizza aqui Tem TV Vamos pegar aqui Esse resto aqui É, galera Eu acho que a gente Não vai conseguir fugir não A gente não vai conseguir Fugir não Então Vocês venceram, amigões Galera, eu vou assistir um vídeo por aqui Se vocês quiserem Que eu grave o último roubo Que é o... Eu acho que é outro banco Deixa o seu like E agora eu só preciso realizar um sonho meu desse mapa, galera Que eu não sei se é real Calma Eu preciso Eu preciso encontrar Leonardo DiCaprio na minha vida Leonardo Aí, vamos nós E aí, vamos nós